O Dica Simples hoje traz para vocês a receita de um amaciante caseiro concentrado feito com creme de cabelo. É simples e fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia nós vamos colocar 450 gramas de base caseira. Tem essa base, gente, aqui no canal. Ela é muito simples e fácil de fazer. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, nós vamos usar três potinhos. Cada potinho contém 250 gramas. E o bom de você fazer a base é que não precisa ficar ralando o sabonete, né? Para fazer a base na hora. Você já faz a sua base e já fica pronta. E aqui eu tenho 500 gramas de creme de cabelo. É uma máscara que eu comprei. Vou mostrar para vocês qual. Eu paguei menos de 6 reais no pote. O pote é de 1 kg. Foi essa aqui, ó. Ela é super perfumada. Dá para mim fazer duas receitas com ela. Aí eu vou colocar aqui. Ela é bem concentrada. Agora, se você não tem a base, né, gente? Aí você pode pegar um sabonete. Esse que eu usei para essa base é o France. E você pode fazer a sua base, tá? Pega o sabonete. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que você vai fazer. Aí eu estou passando a água aqui fervendo para não desperdiçar nada. Aqui eu estou usando 1,5 litro de água fervendo para dissolver a base, né, e o creme. Ó, está bem quente. E agora nós vamos misturar bem aqui para dissolver. Estou colocando o restante da minha água. E vamos continuar misturando. Agora, gente, eu vou bater com o mix, tá? Se você não tiver o mix, pode bater a mão ou pode usar o liquidificador no modo pulsar. E agora, eu vou acrescentar aqui, 2 litros de água em temperatura ambiente. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. É um amaciante simples, ele é fácil, rápido de fazer. Não talha, não separa. Agora aqui eu deixei, gente, 500 ml de água para mim poder colocar uma colher de sopa de sal, tá? Para a gente colocar aqui na nossa receita. Vamos misturar bem. Aí eu já coloquei aqui na minha vasilha, tá? Uma colher de sopa de sal. Não precisa ser cheia. Aí você pode colocar aí na sua receita. Pode ir colocando aos poucos e misturando, tá, gente? Eu coloquei de uma vez. Porque eu sei que não vai ter erro. E agora nós vamos misturar bem. O sal, além de ajudar na consistência, ele ajuda a remover a umidade dos tecidos, tá? E agora eu vou acrescentar aqui, gente, 50 ml de álcool. Se você quiser usar o vinagre de álcool, também pode. Mas eu estou usando o álcool. Esse álcool que eu estou usando é o 46%, é o álcool doméstico. E ele vai ajudar a conservar e também vai ajudar a eliminar um pouco aí a nossa espuma. E agora é só misturar bem. E agora eu vou acrescentar aqui, só para acentuar um pouco a cor, um pouco de corante. É corante próprio para amaciante, para sabonete, tá? Aí eu estou usando essa cor aqui. Eu queria o rosa, mas como eu não tenho, aí eu estou usando esse aqui mesmo. Só para dar uma corzinha aqui no meu amaciante. E agora eu bato novamente com o mix. Eu já bati bem. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que ele está. Olha só a consistência dele. Só que está muito quente. E eu vou aguardar esfriar, tá? Abaixar essa espuma. E volto para mostrar para vocês e finalizar a nossa receita. Então, meus amores. Já se passaram 12 horas que eu deixei o meu amaciante descansando. Já esfriou. Já abaixou a espuma. E olha só que lindo que ficou. Olha a consistência, gente. Que coisa mais linda. Está super perfumado. Se você quiser acrescentar a essência, pode. Ou se você quiser deixar ele mais potente, acrescenta 200 ml, tá? Um copo daquele americano. De amaciante. Pode ser um amaciante comum mesmo, tá? Pode colocar ele como essência. Que aí ele vai ficar mais potente ainda. Mas isso é a critério. Se você quiser colocar, tá? Eu usei aqui só o corante. E fiquei apaixonada com o resultado. Não deu baba. Não separou. E esta, gente, é a nossa receita de hoje. Simples, fácil e rápido de fazer. Não esqueça de deixar o joinha para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho. Para ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Me segue lá no Instagram, no Facebook. Que eu vou te seguir de volta. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.